A hora do moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há, Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, e com Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija! Lá, 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 moção está no ar, a fuleagem vai começar, lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção! Começando, começando a maior audiência do Brasil! A partir de agora não saia nem pulseia uma cocada e vai espalhando que a gente tá no ar, papai! Chama, a cunha, galha, rosto, nó, que eu puxo a bunda, de verdade! São mais de 137 afiliadas em todo o Brasil! É a maior rede de humor do país e você pode me escutar também pela Moção FM! 24 horas de fuleiragem, a hora que você entrar, eu tô lá dentro fazendo moído pra você! Moído? Entre lá no site! Moção.com.br Vai lá na Moção FM 24 horas de fuleiragem pra você! E no programa de hoje, nós vamos conhecer Eliseu! Ahá! E de liso só tem um nome, pois ele ficou milionário pintando faixa em jumento e vendendo como zebra! E mais tudo sobre a manicure que você dá a mão e ela já quer o pé! Não! Daqui a pouquinho o Moção quer um passeio de moto com emoção! Com o motoboy Robocop! Só pelo nome, cê já sabe o tanto que ele já caiu! Zap Zap do Moção! Mande aí, seu alô que eu mando um alô e o Salfi lá pra você gravar agora aqui no meu Zap! É o 85DDD! 9984-6969! Bora ver os alô que tão chegando! Vai, chama! Fala Moção, Chicão de Presidente Prudente! Moção, manda um alô aí pra meus amigos aqui de Presidente Prudente que tá ligado no seu programa, Moção! É, um abraço, Moção! Para, Chicão, minha potência, Presidente Prudente! O homem que é mais indeciso que Roberto Carlos tentando falar, mas com palavras, não sabe dizer! Oi! Oi, Moção! Aqui é a Silvia do Rio Grande do Sul, Canoas! Eu e meu marido adoramos você! Dá um alô pra nós! Obrigado, Silvia, seu maridão em Canoa, Rio Grande do Sul, xa! A mulher mais chique passa tudo no débito, bem sério! E o marido aí, mais nervoso que cachorro em Canoa! Não é não? Aí é nojenta de linda! Aqui é de Tianguá, onde você é campeão de audiência! Eu quero que você mande um alô pra turma da pescaria de Tianguá e o Bajara no Ceará, meu amigo! Mas, Brás, minha potência! Obrigado, Brasil inteiro! Até no Ceará! O homem mais por fora que monge! Em praia de nudismo! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É, hidrotintas! É uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, aquela marromena! Ah, respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas! Quem tem tinta, até no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parante bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Moção! Notícias! Mãe, notícia agora, chegando pra você! Acabo com esse negócio de ser o que, de desastre, catar, já que é notícia boa! Pra você, chegando! Ator Global diz que se separou porque sua mulher não explicou o que um homem estava fazendo embaixo da cama deles! Menino, que história doida! Embaixo, eu também não sei, não! Mas, em cima da cama, ele deve ter feito um estrago método! Procon, do Moção! Chama na reclamação, vai! Moção, Moção, meu nome é Ricardo, moro aqui na Colônia, Sergipe, de Aruba, Sergipe! Rapaz, tinha um celular, esquentava, travava muito! Comprei outro! Esquenta, trava, sou o demônio! E o que que eu faço? Pati, se isso aí é alta tecnologia! Se teu celular esquenta desse jeito, que ele já vem com a função micro-ondas! O bom... O bom é que você esquenta uma sopa no seu celular e ele nem liga! A hora do Moção! Pega, vira, do Moção! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ofereço um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar... Chegou! Arroba! Oi, 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 oi! Agora começando lá com o Pedro, vou ser doente! Tá lá uma escada rolante na casa dele! É nó! Tem gente que vai pro chope, nunca andou, nunca viu, fica de mão dada, aquelas mulher tudinho, o vírus que dá certo, quase pegando na escada, né? E deixando a revista por... Tem uns que espera uma pra essa, mas vai e empurra a outra com medo, né? Eu, ali, ali, ali... Ô, xô! Ô, 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 ô! Alô? Alô, Pedro? Eu é? Pedro, é só o pedido que vocês fizeram pra instalação de uma escada rolante. A gente pode ir? Não, pô, tu não é aqui, não! Pô, tá aqui! É o pedido da escada rolante. Leja, turbinada, granito, no nome de Pedro. Rapaz, então isso aí é trote! Aí cê vai ficar esperando enquanto a gente instala, viu? Como é que eu vou esperar uma coisa que eu não pedi? Eu posso botar essa escada da porta de entrada pro seu quarto, pro Ricardão subir sem suar. No seu c*** pode! Mas na entrada da casa! Bem na entrada do seu c***, por ser vergonha! É porque o Ricardão tá cansado! Tu deixa de ser besta, acaba sem vergonha! Cê devia respeitar o Ricardão, viu? Cê podia lá me respeitar, fazer uma ligação dessa! E a escada rolante é pra fazer o quê? Faça o carro no seu c***! Ei, senhoras e senhores! E a escada rolante? Ele tá pensando em Ricardão, carninho! Ah, pô, o Ricardão fica suado, né, comandês, né? É, tem que pegar bem! Cê voou a rua, viu? Homem! Homem! Ei, amigo, fala aí com o Pedro pra gente pegar o dinheiro da escada! Rapaz, você vai criar vergonha, só vai cassar o que fazer, viu? Cê vai ganhar muito ponto com ela, viu? Você vai ganhar com o pai de chifre, vem no r*****, viu? Humm! Quando cê vergonha, fila da p*****! Respeita o escalador de escada rolante, viu? Respeitar o quê? Como é que você quer respeito ligando pra casa dos outros, passando trote, rapaz? Cê vergonha, seu filho da égua! Cadê o respeito pra um profissional, hein? Quem quer respeito, respeita, meu amigo! Não anda fazendo isso que você tá fazendo, não! Cê fala baixo, eu tô na minha casa, viu? Ah, rapaz, isso que fala baixo o quê, moço? Se eu falo é alto do jeito que eu quiser, vai tomar no c*****, seu filho da p*****! Tomar uma escada que anda aí! Ei, quer viajar numa boa, sem pegadinha no meio do caminho? Então não se arrisque em qualquer tipo de transporte, não! Chama a Guanabara, meu povo! Com a Guanabara, rapidinho, você vai viajar pra São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Campinas, Ribeirão Preto, Osasco, Santos e pra muitos outros lugares! Sempre naqueles ônibusão grandão, bem moderno, com todo o conforto que só a Guanabara tem! E mais, tem passagem pra vários cantos com ligação direta, que nem cantiga de grilo! Ou com as conexões bem rapidinha pro sudeste e centro-oeste! Pra comprar sua passagem na Guanabara é bem facinho! Pode ser no site, no aplicativo ou na agência mais próxima! Você ainda pode pagar em até seis vezes pra ficar bem levinho com o seu bolso! Não troque o certo pelo duvidoso! Chama a Guanabara! Essa é a potência! Moção responde! Bora ver as perguntas chegando aqui no meu zap! Vai! Chama! Moção, eu queria saber por que toda vez minha sogra chega com leite e ela bota água? Aumenta é o que é! Ô sogra boa, Maria! Macho, nunca confie em quem bota água no leite! Imaginou se essa véia fosse dona do porto de gasolina? Tá botando salvente no lugar da gasolina essa égua! É por isso que tem aquela frase, eu nunca vi ninguém fazer amigo bebendo leite! Começa assim! Depois essa véia bota manga dentro do leite, aí tu morre bem ligeirinho, mano! Cuidado! Gente falsa é igual a leite fervendo! Virou as costas, já sabe! Moção, é mais fácil pegar coronavírus ou chifre? Ixi! É muito mais fácil pegar chifre! Porque corona tem que sair de casa pra pegar! Já o chifre é delivery! Você pega mesmo estando dentro de casa! Moção, notícia! Notícia, notícia, mais notícia pra você ficar bem informado! Informação que preste! Vem aí! Que gaga! Ministro diz que é difícil manter o povo em casa! É, principalmente as fofoteiras! Que cê diz, fique em casa! Aí elas vão pra rua, só pra ver quem tá fora de casa! Última notícia de hoje! Cantor Manoel Gomes, da música Caneta Azul, diz que vai fazer live no meio da rua! Agora sim! O isolamento social vai funcionar, viu? Eu quero ver quem vai ter coragem de sair na rua pra escutar essa Caneta Azul! Calma, calma! Ei, minhas potentes! Agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituseira! Oi! Cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Pitú, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa! Pense! Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitugold, pitulimão, camiseta, boné e muito mais! Então, não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitú.com.br e faça já seu pedido! É a Pitú levando a resenha pra sua casa! Chama, chama na Pitú, papai! Vou ligar aqui pra Valda! Exatamente! Vamos pegar a... Mas a mesma? Valda! Ai, Valda! Eu vou te perguntar, porque ela disse que quer reacender o casamento dela. Olha... Sim, era um... Você quer reacender? É só pegar e assim botar uma fogueira embaixo da cama. Isso aí, a reacender! Olha, olha... Ajei a louca e... É, o carinho! A curtir não, tá no ralzinho! É, é! É, é! O melhor é louco! É! É, é! É, é! Homem, homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Alô! Alô, Valda! É! Dona Valda, a gente é aqui da Ascabac, Associação dos Casais do Bairro... O que foi isso? E a gente recebeu sua ligação pra ajudar a reacender o seu casamento com o seu marido, né? Foi, foi a gente que ligou, porque não foi eu. Ó, mas a gente é aqui um cruzeiro, ó, vira em alto mar com o Roberto Carlos pro seu casamento melhorar, porque ele tá ruim, né? Tá bom, meu casamento tá maravilhoso! Gostaria do jumento inflável pra quebrar a rotina? Moço, você não tem o que fazer, não! Você toparia fugir com o caminhoneiro, só pra fazer ciúme a ele? Só pra fazer ciúme, carlinho, você já pensou? Eu não vou ligar mais de novo, né? Chegou, ó, viu? Não riu, tá? Será, hein? Não riu, 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 não riu. Vai tomar em teu c****, filha da c****. Resfeito, viu? Resfeito o quê, o que, satanão aí, velho? Ah, tudo, inferno desta festa. Mas foi você que pediu uma fantasia de garrafa pra ele meter a boca. Vai tomar em teu c****, porno, velho safado. Vai tomar em teu c****, seu c****, porno, velho safado. A Hora do Moção O fenômeno está no ar Zap Zap do Moção Chama! Chama! Ei, mande aí, sua mensagem Já já vou responder Me siga lá no meu canal do Youtube Se inscreva no meu canal do Youtube Moção Ao Vivo Vídeo novo toda semana E também você me segue no Instagram Arroba Moção Ao Vivo É fuleirar de vinte e quatro horas Você manda lá no meu direct Arroba Moção Ao Vivo Vamos embora! Chama na grande papai! Moção, minha potência Aqui é Márcio, aqui de São Paulo Sou motorista aqui da empresa de lixo Um abraço aí pra galera aí Que tá trabalhando aí Coletando lixo das grandes cidades Um abraço, Moção, minha potência Abraço, minha potência Sou do guerreiro Temos que valorizar todos os garis Todos os motoristas, né? De transporte, de carro, do lixo Que ajudam a gente Tem que ser muito valorizado Toda essa classe Que tá aí na rua É pra quem pode ficar em casa e ficar E também fazendo toda essa limbeza Parabéns pra vocês O homem que tem mais moral Que os guardas da rainha Elisabeth Saber disso O Sam, ele disse que os pais dele São casados há mais de 40 anos E queria saber que prova de amor Um deve dar pro outro Ai, como é que ela já dá muito tempo, né? Quer ver? Aí uma prova boa de amor É botar as duas dentaduras De cada um No mesmo copo d'água Pra provar que ama, né? É tipo O juramento do dedinho, né? É tipo união até Debaixo d'água, né? Debaixo d'água Os dentes lá dentro Boa tarde, Moção Sou Luciano aqui De Uberaba, Minas Gerais Boa, Luciano É Lulu, Uberaba Obrigado pela audiência Um cheiro bem grande Sua príncipa Moção, ela disse que fica com raiva Com facilidade Tem alguma solução? Ai, Maria Tô me cuidando Pelo jeitão dela aí Esse é o tipo da mulher Que ela cria raiva Com geleia de mocotão Já acaba tudo Ó, o pacificante No Brasil É só Moção Sabe por que tua esposa Nunca sente frio? Porque ela sempre tá coberta De razão Ela não passa frio Porque eu tomo um cafézinho maratá também Cafézinho maratá Toda hora Na hora de despertar Na hora de esperar Uma consulta Não tô esperando Toma um cafézinho maratá Café maratá Apresenta na sua família Família brasileira O dia aqui Todo mundo é café maratá Na hora da firma Na hora do intervalo Na hora do café da manhã Aquele cheirinho Se acorda animado Café maratá E aí O que você imaginar De café Granulado Embalada O jeito que você quiser A maior linha A melhor Os melhores grãos Selecionada Do café maratá Pensa já o seu Café maratá O melhor café que é Eu vou ligar agora Pra verônica Eu já tô aqui Os detalhes Vou falar Sobre o que ela gostaria De ganhar No dia das mães Exatamente, doutor Mas eu vou lhe dar Essas cartas De incentivo Que é umas cartas De cobrança Adeus, milita Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Oi É verônica, é? É Verônica, a gente aqui De uma empresa Que a gente pega A opinião dos filhos O que é que eles gostariam De dar pras mães E pega das mães O que elas gostariam De ganhar O que é que a senhora Gostaria de ganhar No dia das mães Pra mim tudo é bom Não é que os seus filhos Tão indecisos A gente tá tentando ajudar Não, eu não sei não Pra mim o que eu ganhar É bom Ó, na lista Que eles fizeram aqui Tem Ir pra um show De Roberto Carlos Não, não Não gosto de folia não Ó, e um dos seus filhos Ele sugere aqui Sacar o FGTS De mãe Pra ela gastar na Europa Hã? Deu um milívio Um outro Gostaria de dar pra senhora Um animal bem fofinho Era um casal De urso polar Aqui não presta pra criar isso não É, mas tem filho Que diz que dá vida Pela mãe Hã, 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 hã É, o senhor não tá tritão não Valente Mas teve um filho aqui Que quer lhe dar de presente Uma pilha de louça Pra senhora levar Eu acho que é bom Quem é rir é tu, não é não? E um quer dar um limão Pra você chupar E ficar mais bonita Hã, hã, apresentado Então, manuco Você não tem o que fazer não É, tá ligando pros outros? Não fui eu que liguei não Foi ver ontem Eu que queria ser mãe de um anão aloprado Cachorro sem vergonha Safado, lavado Ê, mãe, me dá banho todo dia, tá ouvindo? Acho que ela deve ser rapido Aqui igual a fuleiro A pô Tô mais varonta Pra ser mãe desse bebinho Mãe, então, pai Cac... Porra Se cega No... Que isso, mamãe Só que você tá pensando em um Ela tá com raio, ela não é Oh, pegada de amostra Que isso, mamãe Não, não, então, é lindo E aí, continua a fuleira E lá no site Por aqui, é um K É um B É um Osso Caboche E aí, o que é? Agora a moção vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai Vai embora E aí, continua a fuleira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri